Você deu tiro nos caras? Vai, 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 vai. Você deu tiro? Eu dei, né? Ai, mano, você tá travando tudo aqui pra mim, mano. Vixe! Guarda o aparati, guarda o aparati, vai pra caralho, vai pra caralho. É a emoção que você queria? Olha isso aqui, rapaziada. Eu acabei de pegar o aparati do meu mano alfa aqui, pesado. E essa aparati tá com motor cinco cilindros. De maré. De maré. Não, se eu faço cinco cilindros aqui no canal, todo mundo sabe o que é de maré. Biturbo, tá ligado? O que que não vai fazer? Vai vender tudo com ela hoje. Entendeu? Porque é o que tá dando dinheiro, cem milzinho que tá fazendo. Coloca o cinto. E é mesmo, ainda bem que você falou. Eu tenho que tirar aqui agora que eu vou conversar com o meu mano aqui. E aí, doido? É, vamos vender esse negócio aí. Isso. Vamos vender. Beleza. Já vem, vamos embora. Ô, Marco. Oi. Eu tenho uma foto de quando botou o cinco cilindros nesse carro aqui, que o motor pegou fogo. Você tá de sacanagem. Eu botei a pôr aí no vídeo do rapaziada ali. Não, bota aí, bota aí. Vai ficar espanhando aí. Vai ficar espanhando. Pegou fogo, mano. Pegou fogo. Nossa senhora. Botaram o cinto aí, né? Que eu tô meio doido aqui, mano. Meu Deus, velho. E é boa, né? Freia, curva. Freia, curva. Anda de... Rapaz, o bicho é bom. O bicho é bruto. Olha, mano. Que trem envolvente, rapaziada. Olha. Aê. Aqui, ó. Se você vir atrás, é fuga, tá? É fuga. E é tiro, né? Vai dar fuga e tiro. Aí. O tiro é na última ocasião. É na última? Nossa, esse cara pegou cinco, mas me deu só seis mil e quinhentos. Por quê? É mil e trezentos cada cinto. Ah. É os caras que ficam chapados demais que pagam duplo. É, eu já vi. Eu já reparei, já reparei. Bora. Tem combustível, hein? Tem cinquenta litros. Então pode ir. Se a polícia parar, é tiro, né? Não, primeiro é fuga, depois tiro. Tá bom. Não, do jeito que eu tô aqui, só tem que deixar abastecido, né? Porque do jeito que tá andando esse negócio aqui, mano. Oi? Eu falei que eu tava levando o carabão pra você. Oi, oi. Como é que faz curso aqui, senhor? Vou pegar trezentos e... Trezentos e sessenta. Descendo. Doido. Você tá doido. Mano, o tanto que você tá andando, rapaziada. Não tem base, não? Ah, é na parte de baixo. Bora. Passar por ali. Eu odeio quando isso acontece. E eu erro toda vez. Não é só o senhor, não. Não, é aquilo. Se cair, não vai cair atirando. É isso aí, não é não? É isso aí. Vocês tão no banco de trás, é isso? Não, eu tô no banco de trás. Caramba. Eu tô no banco de trás. Nossa, mano. Tranquilo, Antônio. Não, peraí, peraí, peraí. Não. Sai do carro, aqui, ó. Ó. Entra pela janela aí. Eu tô com cinto? Não. Eu quero cinto. Bora. Ué. O que? Acabou, meu... Não, pô. Tem 17 aqui ainda. Por que que não apareceu? Rota. Marca aí, marca. Rota lá. Marca lá no carro. Marca no carro lá. Vira à esquerda. Não, eu só queria que você marcasse. Eu não quero um GPS humano, não. Eu não sei onde é que... Só sei... Nós sabemos andar, aqui. Ah, tá. Vocês só sabem andar, vocês não sabem... Não tem noção de GPS, não? Vira à esquerda, gente. Bora. É na outra, é na outra, é na outra. É nessa. É nessa, é nessa. É nessa. Mas sabe rodar aqui tudo. Agora, no mapa, nós não sabemos muito, não. Bom, ontem eu descobri onde é que fica a mecânica, pelo menos, né? Então, tá suave. Ô, Alfa. Hum? Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. Não venda parati. Não, não. Não tô falando da venda parati, não. É... Vou fazer uma pergunta. Você acha... Eu tava querendo fazer uma confetanização aqui, né? Nos 800 mil. Tá ligado, né? Certo. É... Se eu comprar uns 3 quilos de carne, dá pra vir te comer? Dá pra eu te comer. Não, pô. Você é cheio da maldade, velho. Você é cheio da maldade, mano. Poxa. Ô, Kel. Ô, Kel. Oi. Sabe aquele negócio que você me deu ontem? Rasgou, viado. Tá cheio das gracinhas. Pera aí que eu vou mostrar. Tem nem como mostrar. Tem nem... Eita. Tem... Não tem como ouvir. Não tem como ouvir. Ó, nó. Vai ponta quebrada agora. Eita. Agora eu vi. Agora eu vi. Foi mal. Foi mal aí. Vai embora que o tempo vai vir. Por quê? Porque eu dei tiro. Você deu tiro? Eu dei. Você tá de sacanagem. Certo. E eu nem escutei. O ronco do carro tá tão violento, velho. Mas você tá... Tem que ter um tipo de emoção. Vou passar tudo juntado. Nossa. Pode ir. Pode ir. Vai, vai, vai. Corta todo mundo. Corta todo mundo. Fica pra trás aí, Otávio. O cara tá vindo lá atrás de... Dá quanto é nome? Quem é ele? Tô passando em geral, filho. Ele falou assim... Ó o cara passando ali. Eles vão fazer algum rolê, mano. Mas eu tô fazendo a entrega, né? É. Se não, eu ia lá. Ver o que eles estão fazendo. Olha onde é que eu tô vindo entregar, mano. Só eu mesmo. Mas teve uma vez que eu vim cá. O cara comprou 17 mil na minha mão. Foi 17, eu acho. Foi 17 ou 11 do trem, assim. Oi! Mano, nós temos que abastecer esse trem. Não, pra mim também. Pra mim também. Tá tudo zoado. Aí. Quanto que você vai comprar? Dá ideia. Isso, cara. Você vendeu. Ah, vendi. Bora. Deixa eu abaste... Abasteceu já? Positivo. Uai, ótimo. Uai, já tem rota pra mim aqui. Vambora. A rota já apareceu? Como assim, eu não desloquei? Não, marquei lá pra você ir pegar a rota. Ah, tá. Eu tinha que passar sabe aonde primeiro? Ah. Eu tinha que passar lá no... Lá no... No... No me desenfie lá, ô... Não me desenfie a foto. Quem? No me desenfie lá, ô... Pô, mano. Lá na garagem pra eu guardar meu dinheiro sujo? Ah... Ah, guardar o quê, pô? Vambora. Você tá maluco? É porque você tá cheio de dinheiro aí, né? Deve ser. Emoção, rapaz. Ah, que emoção, rapaz. Emoção. Tem que tá fora da emoção. Ah, pensa não. Vambora. É, ué. Ó, salve pro vídeo. O outro mandou salve pro vídeo. Lembrando que quem tá assistindo agora nesse exato momento, o link tá na descrição, viu? Só você ver em live às 16, clicar e entrar e vir, porque... Eita. É impressão minha ou a polícia tá aqui? Vai, 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 vai. Deu ruim. Deu ruim. Mano. Faz isso não, pô. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Olha a fuga. Vai embora, vai embora. Mete o balão, pô. Mano, eu não tô enxergando nada. Tá bugadão. Tá bugadaço pra mim. Vai embora, vai embora, vai embora. Acabei de falar que você tem um montão. Ai. Ai, mano. Vai, parou, parou. Você deu tiro nos caras? Vai, 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 vai. Você deu tiro? Eu dei, mano. Ai, mano, você tá travando tudo aqui pra mim, mano. Vixe. Guarda para ti, guarda para ti, vai pra caralho, vai pra caralho. É a emoção que você queria? Vai pra caralho. O que que aconteceu? Você deu tiro neles? Eu dei. Viu? Pra mim, travou, foi tudo aqui, velho. Eu meti bala nesse. É aqui que é caralho? Cadê a caralho? Vai reto, reto, reto. Vai reto, 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 reto. Bateu. Ai. Ah, não. Vai, cara, porra. Vai. Ele tá aumentando o bala. Tá. Eu quero morrer, né? Eu tô jovem demais pra perder a vida. Mano, deu ruim zaço. Ah. Vai, 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 vai. Mano. Vai, vai dar racha. Vai dar racha. Oh, eu já dei funguã, velho. Bateram? Vai embora, vai embora, vai embora. Ah. Esse carro vai quebrar, velho. E aí? Pronto. Porra que não, cara. Porou o pé no dedo. Porou o pé no dedo. Olha o Mike concentrado. Uai, mano. Eu não tenho a manha de lugar nenhum aqui, velho. Não, porra. Não, porra. Acabamos nisso. O negócio tem que tá fulgado. Ai. Nossa. Acho que eles sumiram. Ai. Nossa. Tá de cinto. Eu tô. Mano, vai embora, vai embora, vai embora. Vira aqui pra direita, direita. Ah, pra caralho. Vai pra praça então, vai pra praça. Vamos pro vermelho, pro vermelho. Vira, vai, vai. Mano. Esquerda, esquerda, esquerda. Vai, vai, vai. Direita, direita. Mano, eu não sei o que aconteceu não, que depois que eu iniciei agora, tá travando tudo isso aqui. Você tá doido. Ai, velho. Você tá doido. O que aconteceu? Fala pra mim, o que aconteceu? O que aconteceu? As minhas pernas não tá cabendo mais no lugar. Tá tremendo? Tô. Caramba, velho. Uai, você deu tiro. Mano, consegui dar fuga, rapaziada. E eles meteram bala também. Aham. Tá funcionando. Mano, eles meteram bala também? Meteram um monte de bala. Ainda bem que nenhum acertou em mim. Ai. Aham, velho. Ó, só fazendo caquinho, hein? Deixa eu... Nossa. Mano, tinha 23 mil aqui. Meu Deus, mano. Segundo... Mano, é o segundo que eu dou. Aí, esse negócio é de segundo que eu dou. Lá ele, ó. Lá ele. É o segundo que eu dou. Pô, é o segundo que eu dou, velho. Você tá sabendo disso? Não, tá não. E aí, vamos fazer agora de quê? Vamos fazer o quê? Vamos entregar de quê agora? Eu nem... Eu parei de entregar. Morreu. Vixe. Pega lá um carro lá. Pega lá um carro lá. Não. Deixa eu pegar um carro. Deixa eu pegar meu carro aqui. Deixa eu pegar meu carro. Deixa eu pegar meu carro. Pera aí. Deixa eu pegar meu carro. Porque a gente não andou nele ainda. Bora. Eu guardei as paradas tudo. Não tem mais nada. Agora, se eles parar a nós... Bora. Partiu. Partiu. Olha a sirene, olha a sirene. É, eu tô escutando. Eita. É eles aí. É eles. Opa, deu meia volta. Eles vão parar. Opa, tá com arma pra caramba aí dentro. Você tá de sacanagem. Tá, você não vê ele puxando? Largue ele, largue ele, largue ele, largue ele. Largou? Já caiu, já caiu. Largou? Ele caiu. Pera aí, pera aí. Opa, doutor. Opa. Opa. Tô escutando o senhor não. Oi? Tá tranquilão? Tô, se encerrou. O carro é de vocês? É meu, senhor. Eu tô vindo ali da garagem ali que nós tava tentando negociar um carro com o rapaz. Aí, até um Corvette bonito, rapaz. Tem que ver. Aí, eu tô vendo o que que ele vai arrumar. Enquanto isso, nós vamos ajudar um amigo ali que parece que o pneu defurou. Que amigo? Um amigo aí. Que carro ele tem? Ele tem um Corvette também. E tem uma... Como é que é o nome daquela? F1000? F1000, né? Que tem aquelas rodas de 16-30 ou o que é? É, aquelas quatro farol. Entendeu? Tá armado? Tô não, senhor. Vai lá. Se o senhor quiser, posso sair do carro aqui. Problema não. Vai lá, vai lá. Obrigado. Caralho, meu. Que amigo. Dá uma volta no quarteirão e a gente volta pra pegar o Alfa. Que problema é os PM pegar o... Que problema é os PM pegar o... O... O Alfa lá no chão. Caraca, quando ele perguntou que amigo que você falou que o pneu furou e já começou logo. Para ti. Ele furou. Véi. Pensou rápido no Corvette. Nossa. Porque... O Corvette dentro. Precisou te ver. Cadê o Alfa, viado? Ele caiu por aqui. É nóis, Tê. Cadê o Alfa? Peraí. Será que a polícia pegou ele, mano? Eu tô com medo da polícia ter pegado ele, viado. Não, aí deu muito ruim. Nossa. A Olivia pegou o Alfa. Mano, parece que pegaram o Alfa. Será? Nossa, se tivesse pegado ele no chão, tá... Deu ruim. Ele caiu por aqui, que eu vi ele caindo. Eu vi também, mano. Vamos lá no hospital. Puxa aí no hospital. Esquerda aí. É, podem ter elevador pra eu chutar. Boa. Esse carro aqui é meu, hein? Era meu, hein? Conheça esse carro aí, doutor. Olha o spoiler. Conheça, hein? Ih, é mesmo. Dei spoiler. Não posso dar spoiler, não. É nóis. Tamo junto. É, esse carro bonito seu aí. Tamo junto. É nóis. Dei spoiler no bagulho. É foda. Ok, ó. Não pode não. Sei que tem que pagar. Ô, comenta que cê tá aqui? Deixa eu te pagar. Ah, cê já tem dinheiro pra pagar aí? Ô, que benção. Ah, a coisa tá séria. Pagar que restinho lá? Homem de palavra, viu? Vinte e cinco prata que falta, né? Vinte. É vinte e cinco? Setenta e cinco. Ah não, cê mandou... É mesmo, falta vinte. É. Vem aí, tio. Tô abrindo aqui. Tô vendo os negócios aí? Totalmente. Cê já tem um salvo aí, já? Vou falar. Não tem... Tem salvo aqui? Eu acho que tem. Te lambucano. Não, esse aqui é... Esse aqui é o Te Lascano. Lá aí. É o Te Lascano. Eu sei que cê gosta de lamber, mas calma. Ô, ô, ô Te Lascano. Oi. Você sumiu da cidade, Te Lascano? Tá com saudade. Eu não sumi ainda. É, pera, rapidinho. É... Ô, zero quatro trinta e cinco quatro oito. É, ô... Como é que cê chama, meu parceiro? Eu sou o Ryuga. Ô, Ryuga. Pois é, mano. Tá de férias, né? Ô, valeu, meu patrão. Fechou. É nóis, patrão. Obrigadão. É esses caras aqui que tá te lascando, mano? Não. Eu que lasco eles, é. Ai, beleza. Certo. Porque a tropa tá forte. Principalmente esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Gói de lascar aí de vez em quando. Não. Tô confundindo. Tô confundindo. Tô te confundindo, tem certeza? Não, é o de terno, é o de terno. Ah, é o de terno, né? Ah, tá. É, ué. Tá bom. Cê tá duplicado, não esquece, não. Cora é que esses caras aí, que eles gostam do troca, viu? Gosta. Os caras curtem, mano, uns negocinhos, outros aí. Você tem noção? Você pode ver pro cabelinho rosa, bigodinho rosa. É, cê vê que gosta de lamber uma maçaneta. A tatuagem de água, as tatuagens nas co... Cê vê que gosta de lamber uma maçaneta, um corrimão. É, eu... Falou, mano. Bom rolê aí. Valeu, 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 valeu. Valeu. O que eu vim é seu editor é sim, nego. É esse camarada aqui, ó. Esse cara é ele. Tiver alguma... Eita, que isso? Que isso? Se tiver alguma coisa de errado, é ele, viu? É. Foi ele que fez o negócio lá do short de ontem. Eu? É, foi tu mesmo. Não, foi meu gêmeo, foi meu irmão gêmeo. Ah, foi meu irmão gêmeo. Entendi, então. Desculpa aí. Pô, agora eu não consigo atirar de dentro do carro, não, tá? Não. Cê nem precisa. Agora eu tô de fuzil. Ah. Não, mano. Guarda esse tremlaço. Vou mandar um pouquinho mais de burro hoje. Só botar o corpo pra fora. Aí. Que isso, mano? Bora. E, vai entregar mais? Vou entregar com esse aqui agora. Bora? Essa aqui não vira, não. É. Essa aqui não vira, não. Será que eu entrego mais ou não? Olha o que que tá na frente, Mike. Nossa. É pulseira, será? Não. Foi de... Leilão. Leilão. Nossa. É ficado pra você dar uma volta, velho. Tá bonito, hein. Rapaz, acho que essa odd aí perde fustangue. Eu também acho que perde, ó. Rapaz, não sei não. Tá aí largadando meia hora já, velho. Não, tá bonito, viu? Tá trancado aí. Tá nem pônei dar um rolê disfarçado ali. Cê tá doido. Bicho lindo da puta. Ó, opa. E esse aí deve pegar quantia final? Esse aí que é bonito, mano. Gosto 400 só. Ah, sim. Ó, opa, opa. 400 só. É, 400 só. É, como se fosse pouca coisa. 400 só. Pega 400 só. Só 400 só. Só 400 só. Só 400 só. Não, não assiste. Hã? Sei não. Vendedor. Também, é uma das opções. Não, dá dinheiro mesmo, mas o perigo é constante. Esse cara aqui tem cara de mafioça. Não, você tem cara de mafioça. Eu não. Você sim. Esse camarada aqui, eu acho que eu conheço ele. Como é que é teu nome? John. Ah, o John. Ah, não. Achei que era o Doggy. Achei que era o Doggy. E onde que eu arrumo? O cara puxou uma arma aqui. Onde você arruma? Arma? Você tá ficando... Vou te dar o principal que você precisa. Aqui, ó. Oi. Ah, não tem não. Vou ficar te devendo. Vou ficar te devendo. Tem não. Tem não. É... Você tem quanto dinheiro aí? Disposto a investir? 30 mil? Tudo que eu tenho na conta. Check. Que isso. Ele já vai fazer negócio. Ele vai vender as paradas pra ele. É, é bom. Empreendedorismo. Ó, eu te passo 25 unidades... Não, eu te passo... Deixa eu ver. Eu te passo 30 unidades por 30 mil. Cada uma você vende por 1.300. Pior que eu vou ficar sem grana, né? Se acabar dando renda. Eu te passo por 25 mil, então. Pode ser. Aí, mas aí você tem que dar pra ele logo sem conta ainda também. Ou! Ô, Kel! Oi! Já passa 100zinho pra ele também? Pra ele já dar pra dar uma boa pra ele? Hã? Positivo. Faz a boa. Não. Você sabe que... Tô cobrando muito mais caro, né? Ah, é? Ô, mano. Faz isso com o menino, não. Tadinho. O menino começou agora. Você já vai lesar o menino? Vai fazer igual... Ah, você vai fazer... Você vai fazer igual a mulher fez com nós? É? Pum! Nossa, agora você pesou a minha consciência. Não, esse é papo 10 que eu tô te falando, hein? Não, tô dando. Vou passar por 500 cada uma. Ah. Comprei por 500. Então, dá uma moral pra ele. Que a mulher fez... Você tem dinheiro sujo aí? Eu só tenho 100 aqui. Não, passo 100 pra ele. É o que eu preciso pra vender. Aqui, ó. 50 unidades. 25. Cada uma vai tá saindo por 500. Aí você vai vender cada uma por 1.300. Sacou? Sacou? Isso aqui. Agora, tipo assim... Isso aí não é bom você ir por agora, não. Porque tá com a polícia na vara aí. O pau tá quebrando hoje. É bom você ir de manhã cedinha ou de madrugada. Opa! Vocês teriam um lanche? Tenho, vem cá. Rapaz, tem pra mim. Ô, eu ia passar a perna no moleque, você foi e tocou na minha consciência. Uai, mas eu tenho que tocar na sua consciência. Você não lembra, não, que a mulher passou a perna de nós? Pois é, a mulher passou a perna de nós, tá ligado? E você ia passar a perna no molequinho do mesmo jeito. Pode não, pô. A vida cobra. A vida cobra, foi por isso que eu falei. Ainda bem que eu pesei tua consciência. Aqui, conselho é você a guardar isso aí tudo e fazer mais tarde, viu? Porque você tá escutando o barulho do giroflex aí, né? Você vai rodar até perder seu dinheiro. E eu só te falo um negócio, essa voz aí eu também conheço. Ai, que delícia, eu adoro. Foi de madrugada? Foi. Foi de madrugada o quê? Fala aí, fala aí. Que ele conheceu a voz? Um, dois, três, o Pix. Ah, o Pix? Isso. Que isso, véi, que Pix faz. Vai comer, né? Quer testar aí? Vou testar aí. Um, dois, três, seu Pix? Sério mesmo? Aham. Testa aí, vê se passa 10 milhões. Não passa, não. Chegou certinho, amigo. Agora eu tô sem dinheiro. Que viagem. É debaixo da ponte. Aqui, eu vou te dar o dinheiro que você vai precisar. Aí tipo assim, quando for passar a entrega lá pro lado de uma outra, lá pro longe, você não vai não, é que não compensa. Esse doido aqui vai, ó. Eu? Esse aqui, ó. O quê? Eu vou, mano. Eu vou, eu gosto de emoção, gosto de emoção. É, tipo assim, ainda tá tendo esse PRF agora, tá ligado? Foi. Foi, voltando de lá que quase deu merda agora. Aí, ó. Shhh. Shhh. Eu vou embora, eu vou embora. Aqui. Não tem ninguém pra lavar uma roupa, mano? Pô, mano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar alguém pra você achar. Você tem, mano, parceiro? Eu tenho. Deixa eu ligar nele aqui pra ver se... Liga aí. Tô precisando... Lavar um negócio, ó. Vixi. Vixi. Meu coração tá aqui. Eu, eu, eu acho que a senhorita tá precisando ir pro hospital. Eu acho que esse moço aqui de eu com cabelo rosto igual ao meu também tá. É, cês tão meio, cês tão tudo meio zoado hoje mesmo. É, tão tudo meio mancando. A vida, né, cara? A vida bate na gente. Um monte de... Olha aquela moça ali. Vou te dar uma dica do que aconteceu comigo. Olha aquela moça, olha o tipo de roupa que eu tô usando. Ah, tá explicado. Já sei o que aconteceu. É ali. Não, eu tô... Eu tô vendo o cotovelo, o seu cotovelo, assim, também na lateral. Tá tudo sujo de sangue. Então, né, tio? Cara... Meu piloto de ali. As três tá disponível. As três? As três. Cê não conhece não, minha querida? Meia hora atrás. Que mal, ele pergunta. Sobre o quê? Eu tô precisando lavar um negócio, uma roupa suja, sabe? É aí que talvez eu conheça a gente. Calma. Ô, dá moral, dá moral. Quanto cê tem aí que eu, às vezes, eu faço pra tu? É mijaria, cento e pouquinho. Eu faço. Eu faço. Deixa eu ver se o tutuga parte... Cê faz, mas cê cobra quanto? Não, tem que... Não, vinte e sete, ué. Peraí, só uma dúvida. Vinte e sete por cento, não é? Eu vou falar dos caras aí, tá ligado? Entendi. Tá bom. Vou... Eu vou... É porque não é pra mim não. É pra um menino aqui que ajuda. Entendeu? Uhum. Tá pronto, né? Eu vou... Tá bom então. Obrigada, Kira. Vem da cidade. A menina tá conseguindo pra nós um negócio bom, hein? Vamo lá. Vamo lá. Você pega o seu celular. Aham. Abre a App Store. Você vai instalar o aplicativo... Cadê? 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 Onion Browser, que é o primeiro pochinho. Peraí, peraí. Onde que é o aplicativo? Nesse negócio aqui de... É porque eu não tenho iPhone, não. Eu não sei como é que funciona iPhone na vida. Peraí. Aí lá vai ter um card de contato de pessoa pra você poder ir tentando ligar, tá ligado? Ah, tá. Lá você vai conseguir os contatos da família que talvez faça pra você. Que também faça. Ah, favorito. Como é que é o nome do... É o roxinho, o browser. Parece o símbolo do Alpera G6. Tá, aham. Tô nele. Aí você vai instalar e... Cadastrar seu negócio. Entrar. E aí você... Né? Aplicativo. Ah, tá. Peraí, rapidinho. Deixa eu só... É que eu também não sabia dessas fitas, não. Tô tico bem com você. Ah, tá. É que eu só conheço um pouco mais gente que você. É. Você conhece um pouquinho. Deixa eu ver aqui. App Store. App Store. App Store. Aplicativo. Isso. Onion Browser. Tá. Isso. Eu sou. Aí é aqui que eu descolo a galerinha pra fazer essa parada pra mim. Em vez de eu ficar perguntando os doido aí e ser preso a hora. É. Vai que você pergunta pra uma pessoa que tá tipo... Rapazinha. A paisana. É. Aí dá mó ruim. Aí eu entro aqui... Dá mó ruim. Entra aí. Aí a partir daí eu acho que aquele moço de vermelho ali vai ficar direitinho. Moço de vermelho? Cadê? Ele tá falando também sobre isso. Ah tá. Vou perguntar ele ali. Brigadão viu. Pela informação toda. Que coisa aí você precisar de nós aí. Precisa de gente aí. Nós... Nós é doido. Nós não é nada não. Mas nós é doido. É. É. Aqui ó. Será que eu preciso mandar você matar alguém pra mim? É. Já pensou? Eu faço. Não dá nada não. Amanhã é outro dia. Aqui ó. Deixa eu compartilhar pra tudo. Nossa. Meu doutor. Você tá de giro demais. Eu tô aí. Não. Depois do primeiro fica fácil. Tô brincando. Hã? Eu tô falando que se alguém subir em cima daquela moto preta que tá bem ali paradinha vai levar uma tacada na cabeça. Cê tá doido aí. Tá vendo aí. Eu já... Deixa eu compartilhar aqui o contato com ela gente. Dá licença. Não. É por causa que eu já tô até pronto ó. Toma aí. Hã? Toma. Foi aí? Foi aí. Fica muito nervosa. É que a moto não é minha doutor. Se fosse minha eu nem tava me preocupando. Tá vendo aí. Aí deu certinho hein. Né? Entende que com a coisa dos outros a gente tem que ter até mais cuidado né. Que depois o bolso que dói. Né? Com certeza. Da que jeito ó. Vamos lá comprar um negócio então pra comer. Que eu também tô com fome agora. Vambora. Vou lá. Com Deus. Brigadão aí. Tamo junto. Valeu. Brigadão. É nóis. Gostou né? Fortalece a coxa. Que eu vale nada mano. Vambora.